Há muito se fala sobre o impacto da inteligência artificial no mundo dos empregos. Muitos temem que a automação tire nossas oportunidades de trabalho, mas será mesmo esse o futuro que nos aguarda? Montei este vídeo para compartilhar minha visão sobre o tema e convidar vocês a repensarem essa narrativa. É verdade que a inteligência artificial está transformando a maneira como trabalhamos, especialmente em tarefas repetitivas e operacionais. Entretanto, em vez de temermos a substituição, devemos enxergar a inteligência artificial como uma ferramenta poderosa para aprimorar nossas habilidades e abrir novos caminhos, não como um adversário, mas sim como um aliado. Quando tarefas mecânicas são automatizadas, somos liberados para focar em nossas habilidades humanas exclusivas, criatividade, empatia, comunicação, intuição e pensamento crítico. São justamente essas capacidades cognitivas e emocionais que nos tornam únicos e insubstituíveis. Enquanto a inteligência artificial pode nos auxiliar na coleta e análise de dados, nunca substituirá nossa capacidade de compreender o contexto e tomar decisões baseadas em experiências e valores humanos. Abra as portas da mente para um futuro empolgante. Não é sobre ser substituído, é sobre se superar. Descubra como se tornar uma versão incrível de si mesmo, usando a inteligência artificial como sua aliada poderosa. Prepare-se para uma jornada de aprimoramento e sucesso, onde sua mente brilhante e a inteligência artificial trabalham em harmonia para conquistar horizontes inimagináveis. Venha desvendar os segredos dessa parceria única e levar suas habilidades a um nível extraordinário. O futuro está à sua espera. Aperfeiçoe-se e abraça a inteligência artificial para se destacar como nunca antes.